Vou empurrando, vou aumentar a pressão agora, troca, troca, vamos troca, troca, você vê que ficou mais fácil ela entender desse lado, né, por mais que ela pense separado, mas ficou bem mais fácil, você vê ela entender desse lado, porque se ela fez do outro, você está assimilando as coisas, né, agora eu pedi uma parada, ó, um, bem fácil, ó, a mesma coisa, ó, mas olha a pressão, eu estou com pouca pressão, né, bem fácil, ó, é isso que eu quero fazer, ó, agora olha o que eu vou fazer, ó, vou colocar a paleta dela e ela veio, tá, é isso que eu quero dela, eu quero que falo uoua para ela, ela estaqueia e vem até mim, tá, só para ela, para a gente entender, ó, fácil, saiu, né, Eu já mexi a paleta, agora esta falando, ó, aí, ó, legal, legal, ó, uou, vem, 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 aí, uou, A gente gosta que costa a carnaxa deles aqui embaixo, agora, nós viemos para o lado de cá, eu vou pedir para o lado contrário, ó, vou indicar para ela que eu quero que ela saia para aquele lado e vou pôr pressão, Saiu, acabou pressão, ó, que legal, ela saiu natural, ela pôs só o peso da guia, já põe ela na posição da cabeça dela que eu quero, ó, E ela ainda saindo, né, virou que eu não quero, vai falar, ó, uou, você vê que eu sempre fecho as paradas, vem, fácil, Eu sempre fecho as paradas para ela, de que maneira? Sempre em lugar diferente, sempre a hora que ela está alinhada, que ela está pensando para frente, né, É para ter o instinto de parar.